MÚSICA Vem Marcos Pezão na cobrança da falta Passamos de 45, já vamos a 46 Olha o Pezão Marcos Pezão, 46 minutos Com uma cobrança magistral aqui no Clube do Moça Que categoria do campo oposto do goleiro Com o laço de falta Apita o árbitro físico de primeiro tempo Aqueada de bola no Titão Trabalho de bola outra vez ali pelo lado direito com o Santiago Igor Gaúcho, que lançamento em profundidade aqui para o He-Man Está na grande área para a batida 6 minutos de jogo 6 na camisa Cleiton Rimei E que jogada do ataque do Nacional Começou nesse lançamento do Igor Gaúcho Achou o Rimei Corte por dentro, perna direita na bola Rai Cifra acompanhou Quis tirar com os olhos ali, né Rai Cifra, porque não dava para chegar Um a um Empato Jogo Nacional aqui em Itacoatiari Para a equipe do Penarol Vem para o Para a cobrança, o Douglas está ali O Lídio bateu aqui No último jogo, na última decisão Converteu Vem Lídio Toma longa distância ali o Lídio Atenção, o torcedor vai começar na cobrança de pênaltis Decisão do Amazonense Posicionado, camisa 4 da equipe do Penarol Vem o zagueirão Para a batida Gol do Lídio Do mesmo 4 Vem o Nacional na sua primeira cobrança Está 1 a 0 para a equipe do Penarol Autoriza Torre mil Gol Gol do Nacional Miro Torcedor do Penarol Apreensivo Torcedor do Nacional Lá atrás Posicionado O Kitor No meio Do gol O goleirão Douglas Autoriza Edmar Campos Da encarnação Lá vem o Kitor Gol Gol do Kitor Lá faz o segundo Trazendo inclusive pelo técnico Aguinamara Bibi Que hoje está do outro lado Esse é o Cleiton Amaral Vai autorizar o árbitro Grito que errou, errou, errou Pegue para ajeitar a bola Saiu da marca ali no local Vem Cleiton Amaral Para fazer a cobrança para a equipe do Nacional Futebol Clube Autoriza Edmar Campos Da encarnação Lá vem Cleiton Vai ser gol O goleiro goleiro do ciclo Aí agora a responsabilidade do Elton Penaral na frente 2 a 1 Perdeu o Cleiton Amaral Amaralzinho E agora a responsabilidade do Elton Que se converter Coloca o Penaral na boa vantagem Tem a 14 as costas Entrou no segundo tempo o Elton Revelação Passa um arremoto Jogou no próprio Nacional Olha o Elton Gol Na frente o Penaral Agora vai dar o colante Jonas Autoriza o árbitro Vai se frago olhando Nos olhos do Jonas Autoriza Gol Do Nacional Jonas Para o Nacional O Penaral teria que perder O pênalti Vai autorizar o árbitro Douglas no centro do gol Responsabilidade do Douglas Mais ainda do Celso E ooooh Defendeu o Douglas Fica praticamente tudo igual Autoriza o árbitro Autoriza o árbitro Vem para a batida E o gol Tudo igual Agora aqui no plano de Mendoza Pezão e Vinícius decidem Agora a parada Aí está aí o Marcos Pezão No centro do gol do Douglas No centro do gol do Douglas Responsabilidade do Pezão Gol Agora Agora Vinícius para a cobrança Boa na cobrança de falta O Berteu aqui no último sábado Se ele fizer Teremos Uma série alternada Vinícius Perdeu o pênalti Num Penaral em São Raimundo Quando ele jogava no São Raimundo Olha o Alho O Vinícius A merda É para a batida Superó Esfab Que vença E vamos de vacilada Que tanque a comissão É para os dois E para rodear O livro Essa sensação A Cidão defende o chute de Beleza.